Fala, juventude! Esse é mais um podcast... Pô, que podcast? Volta! Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os efeitos econômicos de uma redução nos preços do petróleo? Acompanhe com a gente! Acompanhe com a gente! Isso é bom ou é ruim para a economia? Para responder a essas perguntas, vamos analisar um pouco o mercado de petróleo e os seus acontecimentos mais recentes. Se nós avaliarmos, no início de 2020, especificamente ao longo do primeiro trimestre, o preço do petróleo no mercado internacional caiu mais de 66%, atingindo valores inferiores a 20 dólares por barril. Essa redução no preço do petróleo no mercado internacional é resultado de dois grandes vetores. O primeiro vetor, com a crise e toda a pandemia do coronavírus, o que nós estamos tendo é uma redução muito drástica na demanda por combustíveis e todos os itens derivados do petróleo. Essa redução na demanda faz, naturalmente, uma pressão para a redução dos níveis de preço dessa commodity. Por outro lado, além do efeito coronavírus, nós tivemos aqui uma guerra comercial de preços entre Rússia e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por não ter entrado num acordo com a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, acabou aumentando a oferta do produto justamente no momento de baixa demanda, fazendo com que seus preços despencassem. Dentro deste contexto, vamos analisar aqui cinco grandes impactos sobre a economia. E o primeiro grande impacto diz respeito a uma redução no preço dos combustíveis. A Petrobras, no caso brasileiro, tem adotado uma política de paridade do preço da gasolina em relação ao mercado internacional. Do dia 14 de janeiro até o dia 23 de março de 2020, a Petrobras já tinha feito uma redução de quase 40% no preço da gasolina na refinaria. Portanto, o primeiro impacto recai sobre o consumidor, ou seja, haverá uma redução nos preços dos combustíveis, especificamente do diesel e da gasolina. Se nós estamos falando de uma redução no preço dos combustíveis, nós teremos uma redução do custo logístico e de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias, bens e serviços. Portanto, as pessoas e as empresas comprometerão uma parcela menor da sua renda, ou seja, o que nós chamamos de renda discricionária, com aquisição de combustíveis, abrindo espaço para adquirir outros bens e serviços. É interessante colocar que os baixos preços do petróleo beneficiam nós, consumidores, mas prejudicam principalmente as empresas do setor de energia. Veja, a Petrobras vai gerar menos caixa, menos receita por unidade de produto. E, aliás, vamos pegar um combustível que é substituto à gasolina, no caso o etanol. Com uma redução no preço da gasolina, nós criamos um problema para as usinas de cana-de-açúcar, ou até mesmo de milho, que produzem etanol carburante que nós utilizamos nos nossos carros. Ou seja, o etanol, ele perde competitividade. Em resumo, para os consumidores, nós temos combustíveis mais barato e para as indústrias e as empresas, custos com logística e distribuição, e, consequentemente, transporte, mais barato, o que abre espaço para adquirir outros bens e serviços ou até mesmo aumentar a sua margem de lucro. Segundo impacto, redução no preço dos produtos derivados do petróleo. É importante mencionar que não só a gasolina e o diesel são derivados do petróleo. Na realidade, uma infinidade de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia são derivados do petróleo. Desde fibras sintéticas, pneus, tintas, lubrificantes, enfim, há uma dezena de produtos derivados do petróleo. Se nós tivermos uma redução desses produtos derivados do petróleo, as empresas que utilizam esses produtos terão uma queda do custo marginal de produção em função da redução do preço do petróleo. Aliás, falando de produto derivado do petróleo, eu mencionei aqui para vocês o caso da fibra sintética. A fibra sintética derivada do petróleo concorre com a fibra natural, derivada do algodão. Aliás, o Brasil é um grande produtor de algodão. Neste caso, o algodão, assim como o etanol, perde competitividade. Quando eu digo que a fibra de algodão perde competitividade em relação à fibra sintética, é porque o custo de produção da fibra sintética cai consideravelmente, enquanto o do algodão praticamente fica estável. Ou seja, nós temos aqui o famoso efeito substituição. O que é interessante da discussão desses dois primeiros itens é que eu comentei com vocês inicialmente já dois grandes setores do agronegócio que são impactados negativamente por uma redução no preço do petróleo. O primeiro é o setor sucroenergético, aquele que produz etanol. E o segundo é o setor de algodão. Vamos agora comentar o terceiro impacto. O terceiro impacto diz respeito a uma redução da taxa de inflação. É preciso lembrar que o petróleo é a commodity mais negociada no mundo. E, aliás, ela tem um impacto significativo sobre os custos de transporte. E custo de transporte impacta praticamente todos os produtos produzidos à medida que são distribuídos para os elos de produção e de comercialização. Desta forma, com o menor preço do petróleo, nós teremos uma menor pressão sobre os custos de transporte, pressionando negativamente os preços dos produtos e contribuindo para uma redução da inflação. Neste contexto, nós não podemos nos esquecer dos princípios de economia monetária. Se nós temos uma redução da taxa de inflação, isso abre espaço para que os bancos centrais reduzam também as taxas de juros. Alguns economistas falam que uma queda no preço do petróleo é como um corte de impostos gratuito. Por que isso? Porque você passa a gastar uma parcela menor da sua renda com combustíveis e transportes, abrindo espaço para que você aumente os seus gastos com outros produtos, outros bens e serviços. Como bom economista, eu não podia abandonar a nossa velha tesoura marchaliana, ou seja, as nossas curvas de oferta e demanda. Vamos imaginar uma curva onde eu tenha um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda em Q0 e P0. Como nós estamos tendo uma redução no preço do petróleo no mercado internacional, isso abre espaço para uma redução do custo das empresas com transporte, logística e distribuição. Desta forma, elas têm um estímulo a aumentar a sua produção, deslocando a oferta agregada para a direita. Nesse novo ponto de equilíbrio, onde nós temos um novo ponto com Q1 maior que Q0, mas a gente tem um preço de equilíbrio relativamente menor do que o preço inicial. Desta forma, olhem que interessante que eu estou colocando aqui para vocês. Uma redução do preço do petróleo abre espaço para uma redução na inflação e aumento do crescimento econômico. Isso é claro em condições naturais de temperatura e pressão. Ou em condições naturais da economia, mas que não está acontecendo hoje em função do coronavírus. Acredito que vocês perceberam, quando nós fazemos essa análise a partir da tesoura marchaliana, que quando nós temos uma redução do preço do petróleo, nós temos um benefício duplo. Uma redução do nível de preços com aumento da produção. Alguns economistas estimam que uma redução de 10% no preço do petróleo pode levar a um aumento do crescimento econômico, em termos de PIB, ao redor de 0,1%. Quarto impacto. Redução da competitividade das energias renováveis. Com uma redução no preço do petróleo no mercado internacional, os biocombustíveis e as energias renováveis, de forma geral, acabam perdendo competitividade. Porque o seu custo de produção, ou até mesmo de exploração, acaba sendo superior ao preço vigente do petróleo. E não são apenas os biocombustíveis ou as energias renováveis. Até mesmo algumas fontes de petróleo acabam se tornando inviáveis, tais como explorações no Mar do Norte, no Ártico e até mesmo, em alguns casos, do pré-sal brasileiro. Então é importante mencionar que essas empresas, provavelmente, ou falirão, ou entrarão em recuperação judicial, causando um efeito negativo neste mercado. Por outro lado, no caso de energias renováveis, tende a inibir, por exemplo, o desenvolvimento de outros veículos, tais como o elétrico, em função do seu custo ser consideravelmente maior do que o preço vigente do petróleo. No caso brasileiro, como comentei com vocês, ele tende a inibir ou desestimular a produção e o consumo de etanol. E isso acontece também nos Estados Unidos com a produção de etanol de milho. E nos Estados Unidos, ainda a gente tem um outro efeito, que é o caso do xisto. Dessa forma, com os preços abaixo de 30 dólares o barril, inclusive o gás de xisto nos Estados Unidos se torna inviável. Quinto e último impacto, balança de pagamentos. A queda no preço dos petróleos tem impacto distinto entre os países. Isso porque alguns países são sobremaneiras exportadores e outros são majoritariamente importadores de petróleo. Vamos imaginar os países que são importadores de petróleo. Por exemplo, no caso de Alemanha e Índia. Eles verão uma redução na importação dos seus produtos, no caso de petróleo, fazendo com que nós tenhamos espaço para uma redução do déficit em conta corrente. Por outro lado, os países que dependem fortemente da exportação de petróleo, tais como Rússia e Venezuela, verão as receitas da sua exportação caírem. Vamos analisar o caso da Rússia. Cerca de 70% das arrecadações de impostos provém justamente do setor de óleo e gás. Nesse caso, com uma redução nos preços do petróleo, haverá uma redução da arrecadação tributária do governo, fazendo com que o governo ou reduza os seus gastos ou aumente os impostos. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas e a Arábia Saudita, que acabou produzindo e aumentando a oferta, derrubando esse preço? E por que não causa todo esse impacto na Arábia Saudita? Porque são países que possuem elevadas reservas internacionais e que acabam servindo de colchão para suavizar as flutuações do preço do petróleo e evitando, assim, ou um déficit orçamentário ou problemas sociais. Vocês perceberam que o petróleo, embora tenhamos uma redução da sua dependência, ele ainda causa diversos impactos sobre as economias. E, quando temos até mesmo uma redução do seu preço, ele pode causar alguns efeitos positivos. No entanto, com o coronavírus, nós não observaremos estes efeitos. Você deve estar se perguntando, mas como não vai ter efeito? Se as pessoas reduzirem as suas viagens, uma gasolina mais barata não faz muito sentido, concorda? Uma outra situação é a seguinte, se as pessoas agora estão desempregadas em função do coronavírus, uma redução no preço do petróleo não faz com que elas aumentem os seus gastos em outros bens e serviços, afinal, perderam uma parcela substancial da sua renda. Normalmente, pessoal, uma redução no preço do petróleo traz efeitos positivos para a economia. No entanto, vivemos tempos diferentes, principalmente em função do coronavírus. No entanto, os cinco efeitos que discutimos aqui hoje vão impactar e farão parte do nosso dia a dia. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado da nossa discussão hoje sobre as quedas do preço do petróleo no mercado internacional e os seus impactos sobre a economia. E não deixe de nos acompanhar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!